Olá, Sérgio Moro aceitou o convite para ser ministro do governo de Jair Bolsonaro. E para você e muita gente deve ter ficado a pergunta, e como fica a operação Lava Jato? Fique ligado no canal que a gente vai tentar explicar. Bloco Social. O juiz federal Sérgio Moro aceitou o convite nessa quinta-feira, 1º de novembro, para ser ministro do então presidente, agora, a partir de 2019, Jair Bolsonaro, do PSL. Ele será ministro da Segurança Pública. Há quem chegue a chamar de Super Ministério da Segurança Pública, dado a grande corrupção que acontece no Brasil. Não só que acontece, mas parece que está impregnada em nosso sangue, em nossas instituições, em tudo que é do governo estadual, municipal, federal. Existe uma corrupção enorme. Já uma cultura de corrupção vinda de muito tempo e muito. Ninguém sabe dizer nem quando começou essa corrupção. Claro, muita gente, a grande maioria do Brasil, tem Sérgio Moro como uma grande representação desse combate à corrupção com a Operação Lava Jato. E agora? Ele fazendo parte do governo Jair Bolsonaro, ele ganhou um partido. Ele agora está do lado, digamos, entre aspas, da direita do governo Jair Bolsonaro. Se sair, não vai poder mais retornar à Lava Jato. Como é que fica? A gente acha que ele deve ter aceitado o convite baseado em ter alguém que o substitua em um patamar igual ao que ele já levava à Lava Jato. Porque, se não, corre o risco de simplesmente a operação acabar. E será que lá no Ministério, numa esfera federal maior, Sérgio Moro vai conseguir aliados, vai conseguir guerreiros para essa guerra? A gente torce que sim, mas corre um risco também para que não. Já que ele tomou um partido e aí, para muita gente, vai se cair naquela coisa de perder, entre aspas, perder a moral. Já que agora ele, declaradamente, se está do lado de Bolsonaro, pode não estar do lado do PT. E aí, o que você acha? Deixe seu comentário, bloco social.